Quem vê ela chegando de longe acha que é uma diva pop Ela tem autoestima lá em cima Eu trouxe hoje pra vocês Sheila Plock Plock Oi, eu sou a Vivi Lima Comigo tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso Eu espero que com você também seja tudo ótimo Tudo maravilhoso, tudo fluindo Tudo incrível Rapidinho, se você não é inscrito, se inscreve no canal Acione o sininho pra não perder nenhuma notificação Deixe seu joinha E me acompanha nas minhas redes sociais Combinado? Sheila Plock Plock também é conhecida como Sheila com X A Sheila é o tipo de personagem que eu gosto É o tipo de personagem que ela chega Qualquer cidade que ela chega Ela conversa com todo mundo Ela tem essa facilidade de comunicação E isso faz pra gente que assiste Conhecer outros personagens através dela Porque não importa quem seja Ela vai, ela bate papo, entendeu? Porque ela é simpática A história que eu vou contar hoje É uma história de um dia Muito foi incrível esse RP E eu vou contar esse RP que envolveu vários personagens Mas eu vou contar bem na visão da Sheila Porque eu acho que ela é muito detalhista, sabe? Ela faz umas coisas assim que incrementa a história E deixa a história incrível A Sheila chegou aquele dia lá na cidade de Hype Ela chegou como? Ela chegou causando no look verde-limão dela Totalmente monocromático Era o que? Era uma bota verde-limão Bonita a bota aí Porque se você pensar assim numa bota verde-limão Você pensa, pô, bota verde-limão horrorosa Mas pra ela ficou tão bonita Ela é morena, tem o cabelo roxo Com trancinha E ela tava com top verde-limão Ah não, o shorts era preto Mas tinha detalhes verde-limão E a bota verde-limão Eu achei maravilhosa Aí ela chegou ali na praça pra encontrar as amigas dela Mal ela chegou A Cassandra já tacou na cara dela Nossa, como a Sheila é feia Meu Deus, que mulher feia E a Sheila, que tem autoestima lá na lua Respondeu o seguinte Eu tô gata, né? Ela não escutou Tipo, nossa, como a Sheila é feia Ela pra ela escutou Nossa, como você está gata Aí ela respondeu Nossa, eu tô gata, né? Aí tava tipo uma galera na praça Tava a Sheila Tava a Bolachão Tava a Tchola Tava a Gigi A Chiclete A Irene Tava uma galera gigantesca Lá na praça Aí eles, né? Se encontraram E como sempre Aquele fuar De todo mundo falando junto E todo mundo O que nós vamos fazer É o que nós vamos fazer hoje E daí falaram Ah, eu preciso comprar água Eu preciso comprar comida Vamos geral Pra loja de conveniência Só que eles tipo Se empaçocaram em dois carros Mas era assim Uma galera gigante Gente no porta-mala Olha, onde tinha espaço Eles estavam entrando Foram em dois carros Quando chegaram ali Na área da conveniência As meninas entraram comprar Mas Sheila Que ela é muito negociadora Né? Sheila, ela Viu um cara lá Dando sopa O que que ela pensou? Ah, eu vou conversar com ele E vou tentar ganhar uma vantagem E foi o que ela fez Aí quando ela chegou perto dele Com uma vendedora de catálogo Ela já puxou ele Ele falou assim Você tem um minutinho Pra conversar comigo? Aí ele falou Tenho, claro Ela perguntou o nome dele Ele falou que o nome dele Era Viana Aí ela falou assim Meu nome é Sheila Plock Plock Mas ela falou com uma voz Sedutora Entendeu? Que eu não sei reproduzir Mas Sheila sabe Com maestria Sheila sabe seduzir Como ninguém Aí o cara A hora que escutou A voz dela Já fez o que? Já pernilongou a voz também Entendeu? Já começou a falar mais mans E a Sheila jogou aquele papinho Ai, eu sou nova na cidade Você não tem o dinheirinho Pra eu comprar uma coisinha Pra eu comer Não sei o que Aí ele foi Ele deu três mil pra ela E ela toda feliz Já tinha o dinheiro Ali do lanche Ela não ia mexer no dinheiro dela Entendeu? Aí quando voltaram pra praça Quem tava na praça Esperando elas? Natasha e Aurora Aí Natasha deu um grito Cheia com X Eles se abraçaram E que elas estavam com saudade Uma da outra E ali se reuniram novamente Aí como boa amiga Natasha elogiou o look de Sheila Falou que ela tava maravilhosa Porque ela tava mesmo Aí ela falou assim Que ela tava Que ela deu uma sumida Porque ela foi fazer parte do balé De um clipe Não sei se eu posso falar Acho que não Mas de um clipe De uma diva pop E que por isso Que ela deu essa sumida E ela tava com aquela roupa Por causa disso Aí Do nada Apareceu um cara de moto Que ninguém conhecia Do lado Parou a moto E as meninas perguntam Quem é você? Mas antes de ele responder A Sheila montou na moto E falou Bora? Como se conhecesse o cara Bora pra onde? Entendeu? Mas era um boy Ela subiu na moto E falou Bora Vamos, vamos, vamos Foi muito engraçado Aí eu não entendi Por que que bolachão chegou Mas deu um chute na moto Que derrubou os dois da moto O homem e ela Aí ela levantou E falou Por que você fez isso Bolachão? E bolachão é terrível Né gente? Aí o cara pegou E falou assim Você vai pagar o conserto Da minha moto Vai, bora passando Ela Mas por que moço Que eu vou pagar o conserto Da sua moto Se não fui eu que derrubei Ele não quero saber Dela Como que é seu nome? Ele falou Não tenho nome Aí ela falou Não tem nome Não tem dinheiro Virou a costa E vazou Foi pro outro lado da rua Junto com as amigas dela Aí elas estavam lá conversando O cara foi atrás Ele cismou Que achei ela que tinha que pagar Aí chegou pra Sheila e falou assim Vai, vai, bora Bora passando dinheiro Senão o bagulho vai ficar louco Aí Sheila falou assim Ninguém ameaça minhas amigas não Porque eu sou Sheila Plock Plock E não sou pouca coisa não Aí ficaram ali batendo uma boca Aí alguém falou que ia pagar Sei que a treta chama Sheila Plock Plock Sheila tá de boa Sheila tá vivendo a vida dela E a treta chega E puxa ela Porque mal ela se livrou Da treta do homem da moto Já chegou Barbie Mandraka Cobrando direitos autorais Sobre a roupa dela Falou que aquele look Foi ela que montou Que era Barbie Mandraka Que era a dona daquele look E quem Sheila Plock Plock Pensava que era pra usar Ah, mas Sheila Plock Plock Não deixou por baixo não Ela pegou Começou um bate-boca Um bate-boca Que cada uma Queria provar que o look era dela Mostrando foto No Na rede social Que eu já usei esse look Dia tal, dia tal Chegou uma outra amiga também Já misturou no meio Aí Pra completar a treta Porque tava um bate-boca Que ninguém entendia nada Que a outra tava falando Aí do nada A velha Hannah chegou E sentou o soco Na Barbie Mandraka E ó Meteu o pé Largo Sheila lá Pra resolver a encrenca Sei que depois de um tempo A Natasha e a Aurora Reuniram as meninas Todas E os meninos também Que fazem parte Ali da TDN Porque ia acontecer Uma coisa importante Aquele dia Foram pra garagem A Natasha pediu Pra cada um se dividir Em quatro Grupos de quatro Dentro do carro Ninguém no porta-mala Todo mundo arrumado Foram trocar de roupa Vestiram roupas Assim Pra impor um respeito Afinal O que elas iam fazer Tinha que ser uma roupa Que mostrasse Que elas tinham Um poder aquisitivo Aí foram pra garagem Cada um se dividiu Em grupo de quatro Receberam Todo mundo recebeu Uma arma Bala Rádio Tudo E lá Começou A combinação O negócio É que aquele dia Tem um leilão De um espaço Que o pessoal Da TDN Queria Pra montar o que? Montar a sede deles Ia ter esse leilão E eles queriam Arrematar esse lugar Só que tinha Um outro comprador Que tava cobrindo o lance Quando a Aurora Tava dando o lance Online Então eles estavam assim Esse terreno Vai ser nosso Que queira Que não Então nós vamos pra lá O que? Nós vamos pra lá Armada Por quê? Porque se caso Se caso O outro comprador Tiver mais dinheiro Que a gente E der um lance Maior que a gente A gente faz o que? Ou a gente sequestra ele E faz ele renunciar Falar que não Eu não quero Desistir Ou Vapo Ou a gente vai passar ele Porque esse terreno Vai ser nosso Por bem ou por mal Dito isso Cada um entrando No seu carro E foram pro leilão Chegaram lá Perceberam que Como se eles Dividissem em grupos E cada grupo De quatro pessoas Representasse uma empresa Fake Era tudo a mesma tropa Mas se representasse Uma empresa fake O outro comprador Que era um só Ficaria mais Coagido assim Seria mais fácil De ganhar ele no lance E daí não teria que Sequestrar E fazer nada Nada que daria Mais trabalho Seria mais perigoso Mas quando chegou Lá no leilão O comprador não tava Aí chegou o leiloeiro E falou assim Olha eu vou levar vocês Antes de começar o leilão Eu vou levar vocês Pra conhecer O lugar Né E chegando lá Eles viram que não era Nada daquilo Que eles estavam pensando Era praticamente um lixão Então eles não queriam aquilo Daí só Peraí Mas Não foi isso que a gente viu Na internet Ele falou Acho que vocês erraram o dia O outro é Vai ser leiloado amanhã Esse que vai ser leiloado hoje E o lance inicial Desse terreno É de mil reais Só que esse lance Só que esse terreno Tem uma multa De um milhão e seiscentos reais Mas Sheila olhava o terreno E Sheila falava assim Não Mas a gente dá um jeitinho Porque Sheila é visionária Mas andando ali Elas perceberam Que não ia ter como Sheila falou Que não daria dez centavos De lance Sei que eles inventaram Uma desculpa Pro leiloeiro Cada um Dentro da sua empresa Porque eles inventaram Cada um Tinha uma empresa Uma de sorvete Outra de sex shop A outra é um lar Pra mulheres desamparadas E sei que eles estavam Fazendo teatro deles lá E falaram Olha eu não quero Eu também não Eu também não Eu também não E eu achei essa história Tão incrível Que vai ter a parte dois Com certeza Que eu vou contar pra vocês O desenrolar E é isso Gente sempre que eu falo De alguém De qualquer personagem Eu deixo o endereço Da live do streamer Aqui nas descrições Então se você quer encontrar Onde tem essa live Onde essa história ocorre Sempre Tem todos os streamers Que já apareceram Nos meus vídeos Aqui na descrição Então não deixe De conhecer Se você não conhece E se você já conhece Vê os outros Porque é história Gente que não acaba mais